Música Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, estamos começando o Nordeste Urgente Com este amigo de vocês, velho comunicador, seresteiro e brega Luiz Almi Olha São coisas da vida da gente Não dá pra desculpar Ei Deixa como está Pra que ficar sofrendo Pra que ficar sofrendo Nada vai mudar Temos que aceitar Não tem jeito O que é que te faz falta Eu juro que não sei Se sempre te dei carinho e muito amor E quando a gente se ama Na loucura da cama não há Vencedor É verdade Se queres partir Eu sei que vais ficar Com a malícia nos olhos e chega devagar E quando o sangue esquenta Eu esqueço de mim Esqueço de pensar Já tentei me enganar Já tentei me enganar Eu quis acreditar Que você não faz falta Eu já disse pra mim Vou pensar mais em mim E viver minha vida Mas o que vou fazer Se não sei te arrancar Se não sei te arrancar Do peito Eu só sei Que é assim Sem você tá faltando A metade de mim Eu já tentei me enganar Eu quis acreditar Eu quis acreditar Que você não faz falta Eu já disse pra mim Vou pensar mais em mim Vou viver minha vida Não dá certo não Mas o que vou fazer Se não sei te arrancar Do peito Eu só sei Que é assim Sem você tá faltando A metade de mim Deixa como está Eita, de gado Sem você tá faltando A metade de mim Deixa como está O que você ia me dizer, meu amor? É, mas vamos já Conversar com ele agora O diretor da CAERN Linhares Que é meu amigo Ele me disse o seguinte Que nós estamos Há muitos anos Aguardando Pela estação De tratamento de esgoto Que começou Em 2017, 16 Por aí E tá parado E a gente precisa Dessa estação De tratamento de esgoto Senão como vai haver Saneamento da Zona Norte Ele me disse Foi retomada Com mais de 60 empregos Tá todo mundo já trabalhando E que até julho De 2020 Do ano que vem Daqui a um ano Nós temos com essa Estação de tratamento De esgoto da CAERN Totalmente pronta Na nossa Zona Norte Com as 335 ruas Que o prefeito Promete sanear e drenar Até o ano que vem Nós vamos ter uma outra Zona Norte Com o gancho de Gapó Viaduto Passarela Túnel Rotatória Que é uma luta Nossa do DENIT Então Deus quiser 2021 A Zona Norte Já tá Em outro Em outro patamar Com muita luta Porque não é fácil A gente que fica Na área de Pequena As pessoas mais humildes Tudo fica por último Mas quem tem voz Grita Luta Consegue A fé Acima de qualquer coisa Por isso que hoje Uma amiga minha Lígia Me dizia Luiz Eu fiquei impressionado Você de manhãzinha No rádio No seu pronunciamento E na live que eu fiz Quando eu disse Que a gente Quando acorda A primeira coisa Que você tem que fazer Quando põe os pés no chão É agradecer a Deus Você tá vendo O coronavírus Matando as pessoas Por falta de ar E a gente tem Esse ar todinho Na rua Nas praças Em casa No jardim E a gente esquece De agradecer a Deus Passe três minutos Sem respirar Né? Veja a importância Olha o coronavírus Dando o exemplo Quantas pessoas Estão no hospital Agora Querendo andar E eu com 68 anos Sambando Dançando Hein? Como é que eu não agradeço A Deus Todo dia Quando eu levanto isso? Tem que ser E botar Deus No coração Porque a gente briga Por um prato de comida Para alimentar o corpo E a alma Como é que você alimenta Sem Deus Me diga O cara perguntou Um professor Querendo denegrir Dizendo que Deus Não existia Aí o aluno Disse O senhor sabe Por que o senhor Disse que Deus Não existe? Ele disse Aí um bando de ladrão Valente Assassino Não sei o que O cara disse O senhor Acredita na escuridão Existe escuridão? Aí o professor Disse Existe E o que é a escuridão? É a falta da luz Hein? Não é verdade? É a falta da luz Existe o frio Por que o frio? É a falta do calor Então Existe Deus Agora o que é Esses bandidos? É a falta de Deus Da fé É do demônio Uns vão até onde Deus quer Outros até onde o diabo arrasta Então precisamos ter Deus no coração É Essa que é a verdade Eu vou bater um papo agora Você sabe o seguinte Eu lutei feito um louco Com o prefeito Porque a governadora disse que era quarta-feira Dia 5 Não sei o que Mas Fátima já está chamando Fátima é cadeada Que ela promete e desiste todo dia Então eu fui para o prefeito Prefeito Deixa os restaurantes e os bares Venderem a bebida Que é onde está o lucro do pobre Do homem Do restaurante Do trailer Da cigarreira Do quiosque Do restaurante O prefeito Desde quinta-feira Que está liberado Mas alguns Vão para o excesso Aí um às vezes prejudica os outros Então nós vamos bater um papo aqui Com Kleber Dantas Que é o Que é o diretor do PROCON Para nos dizer como é que estão funcionando as coisas Amigo Kleber Boa tarde Boa tarde Como é que está essa fiscalização PROCON Guarda Municipal Polícia Militar Censur A fiscalização Eu fui informado que graças a Deus Os shopping deram um exemplo De comportamento Parece tudo perfeito As feiras que não queriam abrir Eu briguei muito Preferia abrir Não tem nenhum feirante Que morreu de coronavírus Graças a Deus Agora os bares Quem estava 120 dias Sem tomar uma Parece que teve algum bar Que exagerou A sede Como é que foi isso aí É o seguinte A fiscalização Intensificou A gente Já tinha uma Previsão De que isso Pudesse ocorrer Mas O que ocorre Realmente é isso As pessoas Com essa vontade Realmente De sair De se divertir E acabou que Alguns bares Acabaram extrapolando Realmente o número De pessoas E aí Você causa A aglomeração E muitos Bares A gente tem Bares Restaurantes Eles estão Levando em consideração Um único aspecto Do decreto Que é o distanciamento De dois metros Entre as mesas E esse é um dos Critérios do decreto Eu estou mostrando Eu estou mostrando as imagens Pois não Não pode falar É porque eu estou mostrando As imagens Mas pode falar O principal critério É a quantidade De pessoas Que pode ter Por cada bar Ou restaurante Ou estabelecimento Que é uma pessoa Para cada cinco metros quadrados E isso Muitos bares Muitos restaurantes Não estavam Levando em consideração Eles Só levavam em consideração A questão Mas minha mesa Está com dois metros De distância De uma para outra Esse é um dos critérios O principal deles É fazer justamente isso Qual é o tamanho Do seu bar Meu bar tem Trezentos metros quadrados Então pega esses Trezentos metros Divida por cinco E esse é o número Máximo De pessoas Não é só De consumidores não É de pessoas Contando inclusive Com os garçons E as pessoas Que fazem parte do bar Então Isso causa esse problema E o fato De que muita gente Acha que pelo fato De estar num bar Ou num restaurante Não precisa usar máscara Precisa sim Você parou de beber ali Parou de comer Que lógico Você não pode fazer isso Com a máscara Você quer só conversar Você quer paquerar Ou você quer fazer qualquer coisa Coloque a máscara novamente Você só Só pode retirar a máscara Ou seja A máscara só deixa de ser Obrigatória No momento que você Está bebendo Ou se alimentando Depois disso A máscara tem que ser Colocada novamente Porque ela continua Sendo obrigatória As pessoas questionam As pessoas questionam Por exemplo Às vezes Uma pessoa A distância De uma pessoa Para a outra Mas não tem Nem um Todo amigo Que quer ficar numa mesa Com quatro amigos Numa mesa Aí Como é que faz Para separar isso Então o cara Fica sozinho Numa mesa Para falar com outro amigo Ele tem que estar Numa outra mesa Como danada é isso Não É o seguinte Uma mesa pode estar Dois metros de distância Uma para outra E numa mesa Pode ter no máximo Quatro pessoas Agora A pessoa pode Tem muita gente Que vai Ah é um aniversário De alguém Uma confraternização Alguma coisa Uma festa Que seja De Alguma comemoração Aí as pessoas Querem juntar Várias mesas E botar Vinte Trinta pessoas Todo mundo Não Não pode Infelizmente As pessoas Têm que entender Que se Voltar Subir o número De casos E a gente tiver Um pico Novamente Aí fecha Tudo de novo Por causa de um Por causa de um Os muitos pagam Isso Isso Então é por isso É a guarda O PROCON A CENSU A CEMURB A Vigilância Sanitária Então assim É uma equipe De várias secretarias Uma equipe multidisciplinar Até porque É coisa demais Uma secretaria Só O PROCON Não teria nunca Condições De fiscalizar Sozinha Por isso que O prefeito Determinou Que houvesse Essa união Entre as secretarias Para que a gente Pudesse Atender tudo E o principal O que é o principal Diz tudo Na hora que você Faz a flexibilização Você está preocupado Lógico Com a economia Mas o prefeito Alvaro Dias Tem um A principal Preocupação dele É com a vida É com a vida Das pessoas É com a vida Dos natalenses Então nós Nós temos Feito isso Intensificado Essa fiscalização Para que isso Seja observado Agora eu estava Conversando com o prefeito Eu até me imiti Uma coisa Eu estava dizendo A ele o seguinte Que o PROCON Tem um número Pequeno de fiscais Então que a polícia Que a guarda militar Que a guarda civil Que a polícia Que a censura Fiscalizasse praias Né Essa coisa Retarante à noite Porque durante o dia Você e do PROCON Você tem comércio Do Alecrim Comércio da cidade Petrópolis Tirol Mercadinho Supermercado Shopping Não é brincadeira Então vocês tem pouca gente Para muito o que fiscalizar Não é verdade não? Isso Nós temos realmente Um número reduzido De pessoas Pessoas aguerridas Eu quero deixar aqui O meu agradecimento A eles Porque eles estão Na luta mesmo A gente inclusive Fica sábado e domingo Fiscalizando De noite inclusive E com uma equipe Reduzida Mas nós Na medida do nosso possível Dentro até de nossas forças Nós temos feito Um trabalho E com certeza Nós estamos contando sim Com essa ajuda Da guarda E de outras secretarias A Censua A CEMURB A Vigilância Eles estão junto Com a gente E a gente junto Com eles Ou seja Nós todos juntos Para fiscalizar Da melhor forma possível Para poder A gente atender A essa demanda Bom Eu quero agradecer A tua presença Sua participação E reforçar junto A você E aos nossos milhares De telespectadores Que continuem Com máscara Com álcool gel Com água Com sabão Mantendo as distâncias Porque se você não continuar Em vez de dois ou três perder Perde todo mundo Essa que é a verdade Não é assim amigo? Só mais um detalhe Porque a partir de amanhã Nós temos mais uma nova etapa Que é a abertura Das academias Com ar-condicionado Isso Então A gente também já está Com um plano Um roteiro De passar nas academias Para também fiscalizar E fiscalizar Se elas estão Dentro das normas Que o decreto prevê Ok? Eu pedi Uma boa tarde Um pedido Obrigado a vocês Muito obrigado Agora eu queria só pedir a você Que conversasse Quando tiver oportunidade Também Porque não tem aqueles Parquezinhos ali No Nélio Dias São parquezinhos pequenos De diversões de crianças Circos pequenos Que cabem Cinquenta pessoas E eles estão passando Necessidade Porque eles não foram Incluídos naqueles Seiscentos reais Aí eles vieram Me pedir Para falar com o prefeito Para que eles também Tivessem o direito De ganhar o dinheiro Já que abriu Para tantas coisas Eu disse Eu não tive oportunidade De falar com o prefeito ainda Foi ontem que eles estiveram Na minha casa Se você tiver oportunidade De tocar nesse assunto Você ajuda esse pessoal pobre? Com certeza Até porque Pode ser feito Levado para o comitê científico Para o comitê científico Analisar Também a abertura deles Eles O comitê científico Junto com o prefeito Álvaro Dias Dando o ok A gente vai lá Verifica E permite a abertura Tá bom querido Um abraço grande Muito obrigado Pela participação Eu conversei aqui Com o diretor do Procon Que nos deu Todas as explicações Necessárias É preciso seguir Arnaldo Graças a Deus Você sabe que de ontem Para cá Nós só tivemos Um óbito Era 40 Foi para 30 Foi para 25 Foi para 18 Foi para 11 Foi para 3 Agora estamos com 1 Isso é sinal Do que está dando certo Mesmo com a flexibilização Agora é preciso você Cada um fazer a sua parte Eu fazendo a minha Eu ajudo você E você fazendo a sua Você me ajuda Já está na linha O nosso amigo Tiago Agora nós vamos para 7 Capital Eita Facilidade boa demais De você Para adquirir Sua casa própria De você É 7 Capital Exatamente isso Já estou aqui Eu vou mostrar para vocês Como é importante 7 Capital É uma empresa Com 17 anos No mercado Com mais de 100 escritórios Em todo o Brasil 25 mil clientes Já resolvidos Só aqui Atende Natal Mossoró Rio Grande do Norte E Maceió Então se você Comprou aquele carrinho E o seu Carnezinho Você vai pagar Dois carros Dois carros e meio E você só comprou um Vai mais não Agora tem a empresa Séria Que está aqui No Rio Grande do Norte Também Que é 7 Capital Você já tem Leve seu carnezinho lá Você vai dar o telefone Você já tem 50% garantido Não vai discutir nada Agora pode ser Até 80% Meu amigo Tiago Dê um recado aí Para os nossos telespectadores Boa tarde Meu amigo Luiz Almi Exatamente o que você Acabou de falar Meu amigo A grande maioria Dos contratos De financiamento De veículos Possuem sim Esses juros abusivos Que são taxas De cláusulas Que o banco Coloca no contrato Do financiamento Que muitas vezes Está acima Do que é permitido Por lei Luiz Por causa disso Que o financiado Tem direito A esse grande desconto No seu financiamento Que é de no mínimo 50% Mas que pode chegar Até 80% Aqui no Rio Grande do Norte A Cidade Capital Apesar de ser Uma empresa De nível nacional Aqui no Rio Grande do Norte Temos filiais Aqui em Natal E também em Mossoró Mas atendemos clientes De todos os municípios O telefone O WhatsApp É esse que está Aparecendo aqui na tela 99818 0777 9818 0777 Luiz É só você ligar É só você ligar 7capital 99818 0777 50% garantido Podendo chegar A 80% De desconto No seu carrinho No carnê do seu carro E você não tem Serasa Não tem nada Seu nome continua limpo E você tem Um abatimento desse Espetacular Procure agora 99818 0777 Tiago Um abraço querido Até amanhã Boa segunda-feira É Minha música está tocando aí Eu estou falando E minha música está tocando Eu não sei o que é Isso é o Eu estou sei lá Não aí Dadoilha Ave Maria Eu posso falar Do Vale do Pará Gente É Que é importante Então você vai construir Sua casa Vai reformar Vai melhorar Vai fazer um primeiro andar O que Tudo com preço e qualidade Eu estou lhe falando Do Vale do Pará A maior rede de material De construção É Que a força vem do povo Faz crescer Cada vez mais Por isso Ninguém consegue Bater o preço Do Vale do Pará Mostra aí Minha filha Vale do Pará Há 40 anos Aqui vale a pena comprar Porque é um dos maiores grupos De material de construção Do estado São oito lojas espalhadas Por toda a cidade Tem duas lojas Na Bernardo Vieira Tem na Maria Lacerda No Planalto E em Parnamirim Tem também o Vale Madeiras O Vale Portas e Janelas E o Vale Empresas Ninguém pode construir Sem fazer um orçamento no Vale Porque o Vale Lidera a venda de pisos Tintas, esquadrias E muito mais E você Já ouçou do Vale hoje? Vale do Pará Aqui vale a pena comprar Olha Mais uma vez Quero reforçar Vale do Pará Mais do que uma grande loja O Vale é uma grande rede E tem mais No Vale do Pará O orçamento Não tem compromisso É de graça Você quer o orçamento? Ligue para o Vale do Pará Agora 98106 2535 98106 2535 Vale do Pará Esperando a tua ligação E eu vou tomar uma aguinha E volto num minuto Não sai daí não Ele voltou O boi em mil Voltou novamente Eita Nelson Gonçalves Olha Eu vou falar pra você Esporte Clube Você pensa que é um time de futebol? É não É um condomínio Que parece uma cidade O Esporte Clube Ali na Grande Natal Natal Extremóis Você vai estar vendo isso aí O mundo Isso é como se fosse uma cidade É um condomínio Aí você tem aí Olha Terminal rodoviário Toda uma área de lazer Completa Pra sua meninada brincar Casas com dois, três quartos Com suíte Supermercado Dentro do condomínio Farmácia Lotérica Pague fácil Banco do Brasil Tudo que uma cidade tem Você tem dentro desse condomínio Cabe no seu bolso A prestaçãozinha Você vai morar no que é seu Sai do aluguel agora Esporte Clube Ligue agora 9-8-1-1-1-1-1-0-9 9-8-1-1-1-1-0-9 Esporte Clube Onde viver É mais do que morar Ligue agora Sai do diabo do aluguel Deixa eu falar pra você uma coisa Uma boa parte do comércio Está de portas abertas A compra do presente do papai Você sabe que domingo que vem É dia do papai, né? Está garantida esse ano Uma pesquisa revela Que os portuguários Devem gastar de 50 a 200 reais Em cada presente Vamos ver como é isso Põe na tela Essa é uma data lucrativa Para o comércio Só que esse ano O cenário está bem diferente Por conta da pandemia Mesmo com a flexibilização Do comércio E com a reabertura dos shoppings A situação ainda é de incerteza Suerda já está à procura Do presente ideal Mas pensando também Em economizar Uma da pandemia Mas tem que dar alguma coisa, né? E economizar Economizar, com certeza Uso de máscara E higienização com álcool gel Ao entrar em qualquer estabelecimento Distanciamento social E quantidade limitada De pessoas nas lojas Com o dia dos pais chegando Agora a expectativa Fica em cima das vendas A data é uma das épocas Mais importantes Para o giro da economia De acordo com uma pesquisa Realizada pela SocialMiner Empresa de dados Sobre o comportamento Do consumidor Os presentes Esse ano Devem variar De 50 a 200 reais Roupas e eletrônicos São os itens preferidos Na lista de compras Para os pais Nós estamos esperando Essa data Exatamente Porque pela primeira vez Depois da pandemia A gente vai trabalhar em pleno Quer dizer Hoje nós estamos Shopping aberto Comércio de rua aberto Tudo aberto Então quer dizer Você que for Comprar o presente De seu pai Compre com calma Pesquise direitinho Não vá para a rua Só para pesquisar Vá direcionado O que você quer Para não aglomerar Nas lojas O jeito mesmo É tentar Triblar a crise A venda online É uma opção A venda online Ela veio para ficar Ela não vai Ela não vai mais retroceder Porque hoje A população Aprendeu a trabalhar Com esse online E eu acho Que o lojista Agora só tem a ganhar Porque ele vai ter Tanto a loja física Quanto a loja online Olha o véi Quando era manequim Eita Chique Parece falta Que só ele Não Finalzinho do Nordeste O gente vem aí Bande mulher Um beijo no coração Deus acima de tudo Voltamos amanhã Tira o véi do ar